Cara, esse vídeo não é só minha rage com o jogo em si, mas é para falar da importância de você ter um meio de, dos próprios jogadores compartilhar um save de um jogo em determinado momento e você fazer o próprio backup. Cara, o Project XZone 2, ele é bem chato de uma forma geral, ele vai ficar enjoativo e os desafios só vendo no New Game+, só que caralho, eu tô aqui, né, entre o 21 e o 22, é muito grande essa bosta, cara, eu posso até zerar, zerar não vai ser o problema. Talvez eu botei um pouquinho de cheat, de grana e tal, o jogo ficou até fácil demais. Só que demora muito, eu já tenho 20 horas, cara, é um absurdo isso. E isso me deixa realmente revoltado. E como não é um jogo assim, modinha, né, difícil achar na internet. Você tem esse problema? Cara, não tem saída. Hoje eu tenho vídeo de turma. Os caras me põem. Quinitas caralha de fase. E você não tem desafio, não tem graça, caralho. Não é possível, não é possível, não é possível, não é possível. E, às vezes, vocês vão até ver os desafios, então, eu vou parar aqui. Eu posso brinhar aqui, deixar um brinhar, que é super pesado. Bloque 50. Só zoominho, não. Ah, eu vou deixar... Vou jogar. Vou jogar forte. Não me julguei mal, eu cheio, não, só ré. E level... Tá dano. Falta os que tem, sim. . . . . . . . Não é isso, não é isso. A última! A última! A última! A última! A última! Eu ainda estou com um pouco de aprendizado! Vamos,очки! Certo! A última! Queira muito desgraçado! Você pode enfrentar a nossa trânsito! Você sabe que é uma trânsito? Isso tem que passar por aqui, check it out! Você! Dois... Estadate! 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 Estaduare! oi 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 aum E... Beleza. Vamos lá. Vamos lá. vídeo e tem alguns canais de você conseguir alguns save de download mas é difícil essa pessoa que até o onde eu tô capítulo 21 mas eu não vou não vou dar pra ela que é isso egoísmo agora é muito importante eu gosto de usar o game fac para isso que eu não sei de gba acho que dream quest gamecube lembro que eu encontrava uns saves botar um pouco uma coliseu que saves e já tentei botar a save aqui mas nunca funcionou e é muito legal você ter esse tipo de suporte para vocês deveria ser mais amplo que realmente era a comunidade se prevalece porque às vezes você não tem um tempo cara e é muito chato você só quer ver uma parada do new game mais é você verá toda tipo não cara e aqui eu ainda consigo dar uma aceleradinha né imagina porra se fosse num console sei lá cara e não desmerecer no jogo um jogo até ok mas realmente ele fica muito repetitivo e todo desafio tudo extra é bloqueado ele tem um modo mais rádio mas eu não sei se vai habilitar o zerando mas mas tem e ele fica bloqueado e provavelmente o jogo tem uma proposta boa mas é isso faça um backup do seu serviço e e quando puder eu acho alguns na internet eu tentei que fazer backup desses do e do cita provavelmente se eu perder esse eu nunca mais vou jogar de novo esse jogo para 17 horas já tá sendo uma santa não sei nem se eu vou completar esse essa é verdade talvez eu vou tentar fazer uma fase por dia ainda vai demorar 20 dias cara quase um mês para não uma audição e demora tava aí mas meia horinha aí não tem como e isso realmente é é triste é triste demais e quando o jogo é um pouco divertido tudo bem aí tu joga de novo e nem que tu gaste aí 30 horas de novo mas o jogo divertido só que as vezes o jogo te prende tanto aqui não tem sentido cara e eu acho que eu acho que eu se fosse o desenvolvedor do jogo depois de um tempo disponibilizaria um save final que porra só tortura cara pessoa passar tudo passar tudo pra tentar pegar um bônus no final pra ver né eu tô mais curioso pra ver mas talvez eu vou me decepcionar mas talvez não porque eu posso até pesquisar na internet mas não tem tanta graça graça é você jogar o desafio jogar o desafio nem sei lá cara é esse vídeo é puro pura frustração com o project x zone 2 até e aí e aí e aí e aí Obrigado.